A polícia procura imagens de câmeras de segurança para identificar quem teria matado um adolescente ontem em Guariba quando ele saía da escola. O motivo do crime ainda não foi esclarecido. Pedro Carlos Vieze tinha 15 anos. Estudava na escola estadual José Pacífico, no centro de Guariba, e era muito querido pelos colegas. Era um menino inocente, não tinha maldade com ninguém, bonzinho, estudioso. Não sei nem como foi que aconteceu isso daí. Pedro tinha acabado de sair da aula e voltava para casa a pé com um amigo. No meio do caminho teriam sido perseguidos por outros estudantes. Segundo testemunhas, os meninos correram por alguns quarteirões e os outros jovens foram atrás, até chegarem nessa rua. O colega conseguiu escapar, mas Pedro foi pego e esfaqueado. Foram duas facadas, uma no peito e outra na barriga. Pedro chegou a entrar nessa casa pedindo socorro, mas era tarde demais. O jovem morreu nos braços deste casal, pedindo pela mãe. Aí eu segurei o braço dele, ele foi e catou nela aqui. Catou, falou para a dona, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Aí ele caiu, tentei segurar ele ainda. Aí ele já ficou, ele só falava mãe, mãe. Muito abalado, muito traumatizado, porque nem conseguimos dormir essa noite. A família está em choque. Atiraram a vida do meu filho, de 15 anos. Vindo da escola, fizeram essa desordem com ele. A polícia está investigando o crime, que pode ter sido motivado por ciúmes. Pedro teria beijado a namorada de um outro adolescente. Outras hipóteses não foram descartadas. Então não está descartada a hipótese de latrocínio? Não, não se descarta nenhuma hipótese, né? Porque a investigação é exatamente isso, é hipótese. Estão sendo checadas essas informações ainda. Provavelmente até o segundo ou terça-feira nós já teremos algumas concretizações das investigações. A faca usada no crime já foi encontrada num terreno perto do lugar onde o jovem foi assassinado. A faca usada no crime já foi encontrada num terreno perto do lugar onde o jovem foi assassinado. A faca usada no crime já foi encontrada num terreno perto do lugar onde o jovem foi assassinado.